Olá, eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, nosso podcast diário gravado aqui na redação da Gazeta do Povo. Assim como o presidente da República, o vice e também outros agentes públicos, ministros do Supremo Tribunal Federal também podem ser alvos de um processo de impeachment. Nos últimos dias, manifestações de rua, também em redes sociais e também parlamentares em Brasília, engrossaram um coro que até pouco tempo não se ouvia falar aqui no país, pedido por impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Entre os alvos principais, ou melhor, o alvo principal, pelo menos nos últimos protestos, o ministro Gilmar Mendes. Os manifestantes, vestidos com camisetas da Seleção Brasileira de Futebol e portando bandeiras do país, gritaram fora Gilmar e acusaram o magistrado de ser partidário do Partido dos Trabalhadores. Mas o que será que é preciso para que exista um ministro impedido que seja efetivamente alvo de um impeachment? A editora de República aqui da Gazeta em Brasília, Kelly Cadanos, assina a matéria sobre esse assunto e conversa comigo direto de Brasília, aqui no 15 Minutos. Kelly, teve algum ministro já do Supremo que sofreu impeachment na história do Brasil? Acho que não, hein? Até agora não, viu, Márcio? Até hoje, nenhum pedido de impeachment de nenhum ministro do Supremo prosperou. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, deu parecer contrário ao pedido de impeachment contra o ministro do Supremo, Gilmar Mendes. A gente lembra que o STF é uma instituição que já existe no Brasil há mais de 100 anos, né, seus 125 anos do Supremo Tribunal Federal e já passaram por lá 167 ministros. E destes só teve um que foi afastado, mas não foi por causa de impeachment, viu, Márcio? É o ministro Barata Ribeiro, do Rio de Janeiro. Ele assumiu o cargo indicado pelo então presidente Floriano Peixoto. Isso em 1893. E na época, a sabatina, com os ministros, era feita depois que ele assumia o cargo. E na sabatina no Senado, que ocorreu cerca de 10 meses depois da nomeação, o Barata Ribeiro foi reprovado pelos senadores. Isso em 1894. Os senadores chegaram à conclusão, Márcio, de que o Ribeiro não detinha ali os conhecimentos jurídicos, né? Um dos critérios para nomeação previstos na Constituição, e já era naquela época, era aquele notável saber jurídico. O Barata Ribeiro era médico, não era sequer advogado. Então ele foi reprovado no Senado e acabou deixando no mesmo dia o cargo de ministro do Supremo. Mas não foi por impeachment, foi porque ele não passou na sabatina do Senado. Pois é. Curiosa essa história então do médico, que era para ser ministro do Supremo, mas chegou a assumir, ficou um tempo, e aí acabou sendo afastado pelos senadores. E, bom, sobre pedido de impeachment, já que não tivemos nenhum na história. Nesse ano, pelo menos, pedidos já tem alguns aí lá no Supremo, né, Kelly? Exatamente. Só nesse ano foi um recorde, Márcio. Só nesse ano, 14 pedidos de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal foram apresentados ao Senado. Cinco a mais do que no ano passado, em 2018, por exemplo. E também acima de um recorde anterior que tinha sido batido em 2016. Então, um recorde já, o ano ainda não acabou, né, então a gente ainda não pode dizer se serão só 14 pedidos mesmo até o final do ano. Mas já é um recorde, né, o ministro mais visado é o presidente do STF, o Dias Toffoli, que aparece em sete representações. E, além disso, a gente tem também seguido ali o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes, cada um com cinco pedidos de impeachment. Na última terça-feira, dia 16, senadores afirmaram que entrarão com um pedido contra o atual presidente da corte, que é Dias Toffoli. Também contra o ministro Alexandre de Moraes. O pedido de impeachment foi anunciado na terça-feira. Para o autor, senador Alessandro Vieira, os ministros abusaram de seu poder ao instaurarem, por conta própria e sem a participação do Ministério Público, um inquérito para investigar injúrias e ameaças praticadas nas redes sociais contra o Supremo Tribunal Federal e seus ministros. Eu acredito que essa casa vai se dar o respeito e vai muito bem garantir a máxima que Rui Barbosa, acima do senhor aí, colocou com clareza. A pior ditadura que podemos ter é a da toga, porque contra ela não cabe recurso a não ser para essa casa. Essa casa não pode se diminuir, senador. Tem alguns pedidos, nesses 14 pedidos, que pedem impeachment de mais de um ministro. Então, por isso, a conta não fecha muito certinho, mas são 14 pedidos e aí os ministros, quase todos ali, têm pedidos de impeachment no Senado, pelo menos ainda não arquivados pelo presidente Davi Alcolumbre. Bom, são 14 pedidos aí de impeachment, mas imagino que tem uma série de critérios, claro, né, para que algum ministro se enquadre num possível impeachment, né? Quais seriam esses critérios, pelo que diz a legislação, hein, Kelly? Pois é, Marcia, a legislação traz cinco critérios para impeachment de ministros do STF, né? Essa lei, ela é de 1950, é a Lei 1079, e ela traz ali os critérios, né? Por exemplo, quando um ministro julga um caso em que ele é suspeito, né? A gente tem aquelas regrinhas de suspeição dos ministros, quando você é amigo ou inimigo de alguém, quando você tem interesse na causa, não pode julgar. Se o ministro não se declarar suspeito, pode, sim, vir a ser impedido, né, por um pedido de impeachment tramitado no Senado. A maneira como ele construiu a decisão atingiu a ele e a esposa dele diretamente, favoravelmente. Então, ele não podia ter estendido aquela decisão para todas as investigações em curso no país, inclusive as dele. Além disso, exercer atividade político-partidária também é causa para impeachment. Também ser, não cumprir os deveres do cargo também é um dos motivos. Proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro das suas funções também é causa de impeachment. E também pode sofrer impeachment qualquer ministro que alterar um julgamento ou um voto proferido em uma sessão de tribunal, a menos que essa alteração venha por meio de um recurso. Nenhum ministro do Supremo pode, de ofício, alterar nenhum julgamento de outros tribunais. Isso é causa para impeachment também. E, eventualmente, um pedido desse, né? Alguém apresenta lá? Qualquer cidadão pode apresentar um pedido de impeachment? Como é que seria o caminho de um pedido de impeachment de um ministro do Supremo, hein? É um caminho longo, viu, Mário? Dá até preguiça só de pensar, porque a lei, ela estabelece esse rito, né? A Lei 1079, de 1950. Para você ter uma ideia, dos artigos 41 até os 73 dessa lei são etapas desse processo. Para você ter uma ideia, quando eu estava escrevendo a matéria, eu precisei desenhar um papel para eu entender a salada que é essa apresentação da denúncia até a votação final do impeachment. Em alguns pontos, ela parece muito com o rito de impeachment da presidência da República, né? Só que a diferença, por exemplo, é que a Câmara não se envolve no processo de impeachment de um ministro do Supremo. Quem decide se aceita ou não a denúncia é o presidente do Senado. Ele lê essa denúncia no plenário e cria uma comissão especial. Essa comissão especial tem 10 dias para emitir um parecer prévio que é lido de novo no plenário. E um dia depois, os senadores votam se aceitam ou não esse parecer pela aprovação da denúncia, né? Precisa de uma maioria simples para seguir tramitando. Depois dessa votação, tem mais de 10 dias para que o ministro, o alvo do pedido de impeachment, apresente sua defesa prévia, né? Depois disso, a comissão especial que foi criada lá atrás tem mais 10 dias para aprovar um parecer sobre a procedência ou não da denúncia. Aí, depois disso, o plenário tem 48 horas para aprovar o documento, também por uma maioria simples. O ministro, então, a partir desse ponto, é afastado e pode ter ali um desconto de um terço do seu salário durante esse período em que ele fique afastado. Esse ministro, a partir do momento em que for afastado para a continuação do processo de impeachment, ele tem 48 horas, aliás, o denunciante tem 48 horas para apresentar as testemunhas e o ministro mais 48 horas para apresentar as suas testemunhas de defesa. Aí, quando o processo é marcado para julgamento mesmo no Senado, quem julga é o presidente do STF, numa sessão muito parecida como foi a do impeachment desse presidente Dilma, né? O presidente do Supremo é quem preside a sessão. Para julgá-la, haverão de atuar com a máxima isenção e objetividade, considerando apenas os fatos. Se o presidente do Supremo for o alvo do processo de impeachment, aí quem conduz a sessão é o vice-presidente da STF. E aí, como que funciona essa sessão? Os senadores, eles ouvem todas as testemunhas no plenário, né? Os denunciantes e o ministro-alvo do processo de impeachment podem interpelar essas testemunhas, podem fazer perguntas, podem pedir a cariação, se for o caso. Tudo isso na sessão do Senado. Aí, depois de tudo isso, ainda tem um debate entre a acusação, quem apresentou o pedido de impeachment, e o ministro que é alvo desse pedido. E aí, vai para a votação nominal, né? Cada senador vai ter que votar, e a gente sabe exatamente como cada senador votou depois, porque a votação é nominal. E nessa fase, precisa de dois terços do voto para ser aprovado. E aí, se for aprovado, os senadores, eles ainda precisam decidir em uma segunda votação, por quanto tempo esse ministro vai ficar impedido de exercer qualquer cargo público. Mas esse tempo não pode ser maior do que cinco anos. E se os senadores não tiverem dois terços para aprovar, o ministro volta ao cargo e aí recebe retroativo aquele um terço do salário que foi descontado dele durante o processo de impeachment, que ele ficou afastado. Então, é mais ou menos isso, né? O processo de impeachment é bem complicado e bem demorado. Então, isso com certeza levaria ali pelo menos uns dois meses para tramitar. E o resumo da ópera é, tudo precisa passar pelo momento inicial, que seria o presidente do Senado, atualmente o senador Davi Alcolumbre, do Amapá, aceitar o pedido de impeachment de um ministro do Supremo. Esse seria o start do processo. Exatamente. Cabe só o presidente do Senado aceitar ou não o pedido, né? A gente lembra que ele, apesar de não ter dado aval para nenhum seguir, também não arquivou. Então, é uma decisão que pode ser tomada a qualquer momento por ele. Kelly Cadanos, obrigado pela explicação toda aqui no 15 Minutos. Até a próxima! Até a próxima, Márcio! Quando se fala em índices de avaliação da educação no Brasil, em geral a gente tem notícias ruins, né? Mas hoje, aqui no 15 Minutos, nós felizmente vamos falar de algo bom, uma boa notícia nessa área. Quais são os segredos do Estado que tem o melhor ensino médio do país? Quem vai nos contar aqui é o Tiago Cordeiro, que é repórter e assina a matéria sobre o assunto aqui na Gazeta do Povo. Para começar, Tiago, qual é esse Estado e qual que é o ranking que o coloca como o melhor ensino médio do país, hein? Olá, Márcio, tudo bem? O Estado é o Espírito Santo e o ranking é o IDEB. É o índice que o Ministério da Educação se utiliza e ele é formado por diferentes indicadores, mas é principalmente a avaliação do conhecimento português e matemática e a questão da regularidade. A frequência dos alunos em sala de aula e a reprovação. O Estado que reprova muito tem um índice mais baixo. Então o IDEB é formado por essa composição de informações e o Espírito Santo é um case de sucesso aí ao longo dessa década que está acabando agora. Eles deram um salto de 14º colocado para 1º colocado. Olha só, e vamos fazer uma explicação aí. O ranking leva em conta o ensino público, o ensino privado? Como é que funciona isso, hein, Tiago? O ranking é bem interessante porque todas as escolas participam. E da maneira como ele é disposto depois, para quem pesquisa o assunto, para nós jornalistas, ele é ótimo. Porque ele permite você filtrar e identificar o desempenho por setores. Então, por exemplo, o Espírito Santo tem o melhor ensino médio em geral. Se você olha para o ensino médio público, apenas o público, o Espírito Santo é 2º colocado. Ele fica atrás de Goiás, assim como entre as cidades, Vitória é a 2ª capital mais bem colocada e Goiânia é a 1ª. Mas você pode, por exemplo, olhar o IDEB só das escolas particulares, você pode olhar só das escolas de 1º ano de ensino fundamental, você pode ir filtrando. Para essa reportagem específica, a gente procurou identificar o ensino médio, porque, afinal de contas, é o indicador que mostra como é que o aluno está saindo do período básico de formação. Como é que ele terminou esse período de ensino fundamental e ensino médio, como é que ele vai chegar no ensino superior se ele for cursar uma faculdade. E aí, realmente, nesse caso, o Espírito Santo é resultado de um grande sucesso e de uma aposta mesmo em melhoria. Foi um esforço muito grande, realizado ao longo de diferentes governos, mudou partido e houve uma continuidade nas políticas de educação. E pelo que você apurou na matéria, a gente percebeu, claro, que o Espírito Santo chama atenção pelo salto de qualidade. Mas quais seriam, então, os segredos que levaram o Estado a conseguir esse bom resultado no ensino médio, hein, Tiago? Em 2011, o Estado começou a apostar numa melhoria da infraestrutura, principalmente. Então, o Estado tinha regiões muito mais pobres do que outras e existiu um investimento em melhoria nas escolas onde era necessário, escolas onde não havia equipamentos de esporte, por exemplo, prática esportiva ou de atividades culturais, aula de música. Então, o primeiro momento foi esse investimento mesmo, dinheiro colocado para melhorar a estrutura disponível para as escolas. Num segundo momento, agora de 2014 para cá, um pouco mais recente, o Estado começou a monitorar de perto o desempenho escola por escola, sala de aula por sala de aula. E começou a enviar membros das secretarias de educação no sentido de colaborar. Chegar nas escolas que têm um desempenho pior e conversar. O que a gente pode fazer para te ajudar? E o Estado ainda tem uma desigualdade muito grande. O próprio secretário falou comigo e ele fala, Pernambuco, por exemplo, conseguiu já nivelar. As escolas, em geral, de qualquer região do Estado, têm um padrão mínimo. E o Espírito Santo ainda tem essa dificuldade. Então, existiu esse trabalho de monitoramento, de acompanhamento de perto, e não só de cobrança, mas também de colaboração. Chegar nas escolas, então tem um trabalho, por exemplo, de formar diretores de escola, dar um auxílio, dar um apoio, principalmente para os lugares onde a educação vinha patinando. Legal. Tiago Cordeiro, repórter, que ensina a reportagem aqui na Gazeta sobre este assunto. Obrigado pela participação aqui no 15 Minutos. Até a próxima. Márcio, prazer. Até a próxima. Terminando mais um episódio do 15 Minutos, hoje você ouviu vários trechos de reportagens da Record News, da Rádio Jovem Pan, da TV Senado e também da Bandeirantes, além de uma entrevista publicada nas redes sociais com a deputada estadual de São Paulo, Janaína Pascoal, uma das autoras de um pedido de impeachment do presidente do Supremo, Dias Toffoli. Eu lembro que a produção aqui do 15 Minutos tem a participação da Jennifer Ribeiro e da Maria Escrocaro, a montagem do Leonardo Best Love e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até amanhã.